Fala rapaziada, meu nome é Matheus Mendes Tô aqui na Amalá pra gravar um timeline Vou mandar um Big Spin novo de fron na borda Um fake Big Spin no solo E um Nolly Big Spin de back No gap Certo Vai, vamos tentar de prima já? Fala, o chão tá quente? Tá muito quente Tá agarrando a borda? Tá Quase, foi quase Vai Rock 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 O que é isso? Agora foi certinho Travou no chão Cruzeirão Queria estar lá na piscininha? Com esse calorzinho era só piscininha Olha a prainha Piscininha do Cruzeiro Vamos acertar pra gente ir pra praia? Vamos De novo mete a fração Agora vai E agora? Agora o que? Agora é prainha, praiou!